E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, sou professor de História do Pré-ENEM-RS 2022. Eu vou começar fazendo a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho escuro, curto, uso a barba mais comprida, estou com a camiseta magenta do Pré-ENEM, tenho tatuagens nos braços, uso brinco e uso anéis também. Aqui atrás de mim, o quadro branco com os nossos slides do Pré-ENEM. No cantinho, a professora Lucimeia, nossa professora-intérprete de Libras e depois ela vai trocar com nossa outra professora, a Suzana, também professora-intérprete de Libras. Pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, o arroba prof.lucaslabella, mandar um abraço e agradecer a ajuda da minha curadora, Andressa Domanski, que me ajuda a revisar os conteúdos das aulas, pensar as melhores estratégias e pensar como é que esse slide pode ficar bonitinho aí para vocês. E vamos então para a nossa aula 21. O nosso tema hoje é como Getúlio Vargas chegou ao poder. Então, Getúlio Vargas foi um presidente brasileiro, muito expressivo, muito conhecido, como é que foi essa trajetória política dele aí, como é que ele chegou e também como ele se manteve no poder. Uma outra questão que é importante. Então, como ele chega ao poder? A gente precisa ressaltar que Getúlio tem dois mandatos, um começa em 1930 e o outro em 1951. Em 1951, ele é eleito, ele tem o voto popular, são eleições democráticas, em 1951 já tinha o voto feminino, já tinha uma ampla parte da população brasileira que votava. 1930 é a última eleição da República Velha. Então, é uma eleição que ainda está marcada pelo voto de cabresto, poucas pessoas votando, não tinha o voto feminino ainda e com muitas fraudes, com muita compra de voto. Então, 1930 já não é uma eleição muito democrática e Getúlio Vargas tem um detalhe, ele perde a eleição de 1930. Quem ganha é o concorrente dele, Júlio Prestes. Lembrar que na República Velha, então, tinha aquela dinâmica que o Partido Republicano Paulista apoiava o Partido Republicano Mineiro nas eleições presidenciais e vice-versa. Eles ficavam fazendo uma alternância no poder. Quem estava no poder na época era Washington Luiz, que era um cara do Partido Republicano Paulista. E, em teoria, para manter essa política, essa aliança, ele deveria sugerir, então, ele deveria apoiar um candidato mineiro. Mas ele lança um candidato paulista, que é o Júlio Prestes, e daí Minas rompe com São Paulo e resolve apoiar Getúlio Vargas, numa nova aliança, na aliança liberal, que ele tem, então, o apoio do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas está representando o Rio Grande do Sul, vai ter o apoio de Minas e da Paraíba, contra o candidato paulista, que era visto como candidato nacional. Getúlio Vargas ganha a eleição só nesses três estados, os outros todos votam no Júlio Prestes, só que tem um clima aí de revolta com essa eleição. E as eleições, então, vamos lembrar, nesse período, elas tinham muita fraude. E a questão é, teve fraude para o Prestes ganhar? Teve. Mas dizem que o próprio Getúlio também, no Rio Grande do Sul, também teria praticado a fraude eleitoral. Mas tinha esse clima de descontentamento com essa política, com essas fraudes e com esses mesmos políticos se alternando no poder. Então, bem ou mal, Getúlio Vargas representava uma esperança de uma mudança, de uma novidade. E ele não aceita o resultado das eleições. O vice dele é morto, não por questões políticas, por questões pessoais. Só que isso acaba servindo como um estopim para inflamar esse clima de revolta. Então, os partidários de Getúlio usam essa morte, começam a se mobilizar e eles chamam, então, essa aliança para contestar esse resultado e tentar tomar o poder. Começam a marchar aí para os quartéis, tem a ajuda dos militares. No fim, os militares dão um golpe e passam o poder para Getúlio. Tiram o Prestes e colocam Getúlio Vargas no poder. Isso em 1930. E isso é chamado de Revolução de 30. Essa revolução aí, de certa forma, ela é um golpe. A gente vai falar disso logo mais. Mas, então, a gente vai tentar responder essas perguntas aqui, nessa aula. A gente vai focar mais sobre a era Vargas, esse período que vai de 1930 até 1945. Esse primeiro mandato do Vargas, ele tem três momentos diferentes. Ele tem o governo provisório, logo depois da Revolução de 30, que ele fica até 34. Em 34, ele é eleito de forma indireta e vai ter um governo constitucional por três anos, até 37, quando Getúlio vai dar um outro golpe e aí começa o período do Estado Novo. Nesse slide, a gente tem um cartaz para a eleição de 1930. Nesse cartaz tem uma mulher com vestes bem modernas, aquelas vestes típicas dos anos 20, aquelas toquinhas super estilosas. E o cartaz está pregando o quê aí? Para presidente, Getúlio Vargas, pregando aí a aliança liberal. Um cartaz da propaganda eleitoral do Getúlio Vargas, lá da época. Então, em 1930, teve essa revolução, que foi um golpe do Getúlio para tomar o poder. A gente viu que o Partido Republicano Paulista apoiou um candidato que não era do Partido Republicano Mineiro. Isso rompe essa política do café com leite. Depois, o Partido Mineiro fez essa aliança com o Rio Grande do Sul. E esse clima todo de insatisfação com a República Velha serve como um trampolim para a aliança, então, liberal conseguir chegar ao poder. Mas, então, Getúlio Vargas não chega ao poder nesse primeiro momento de forma democrática. Ele chega através de um golpe. Então, por que a gente chama isso de revolução? Porque, bem ou mal, esse golpe, ele ajudou a encerrar um momento muito autoritário da República Velha, de muita corrupção, dos oligarcas no poder. E o Getúlio Vargas, mesmo que ele não tenha rompido com esses fazendeiros, com essa oligarquia, ele começa a dar atenção a outros grupos, a outros interesses. Ele tenta ajudar a industrializar um pouco o Brasil, a modernizar a economia. Ele cede alguns direitos trabalhistas para os trabalhadores, para os operários que brigavam por isso já desde o início da República Velha. Então, mesmo sendo um golpe, Getúlio acaba atendendo alguns interesses populares e modernizando um pouco a política e a economia brasileira. Mas, ao mesmo tempo, ele vai fazer isso com muita violência e com muito autoritarismo também. Então, Getúlio Vargas é visto muitas vezes na nossa história, como uma figura dúbia. Como um cara que, ao mesmo tempo que deu direitos, perseguiu muita gente, também tirou muitos direitos e também foi muito autoritário. É muito complexo falar dessa figura com tantas ambiguidades. E aqui no slide, então, a gente tem uma imagem de quando Getúlio chega ao poder. E a gente vê ele com vestes militares. Então, ressaltando esse caráter de que Getúlio Vargas não chega ao poder democraticamente em 1930. Ele vai chegar de forma democrática ao poder lá no segundo mandato dele, em 1951. E uma questão importante do governo provisório de Getúlio Vargas é a conquista do direito do voto feminino, do voto das mulheres. E a gente, nas últimas aulas, tem batido muito nessa tecla, retomar aqui algumas iniciativas. Como, por exemplo, da criação do Partido Republicano Feminino, da Leolinda Daltro, em 1910. Também a Liga pela Emancipação Intelectual das Mulheres. O que isso nos mostra? Que as mulheres estavam se organizando e reivindicando esse direito delas de poder votar. Também teve, nessa época, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Várias organizações participando dessa luta. Daí, um pouquinho antes desse direito ser concedido, em 1932, no Rio Grande do Norte, a Celina Guimarães já consegue se alistar para votar nas eleições. Ela é a primeira mulher de toda a América Latina a conquistar esse direito. Em 1928, a Alzira Soriano, também no Rio Grande do Norte, consegue se eleger prefeita da cidade de Lages. Então, também, a primeira prefeita do Brasil, a primeira prefeita eleita da América Latina. Em 1932, tem um novo Código Eleitoral, que cede o direito, então, para as mulheres do voto. E esse direito, ele é reforçado na Constituição de 1934. E aqui, uma cena bem interessante, de algumas mulheres, então, defendendo esse voto feminino, numa reunião que contava, inclusive, com a presença do Hermes da Fonseca, um político muito importante daquela época, também militar. E esse governo provisório, que foi de 1930 a 1934, ele foi marcado por uma centralização do poder executivo na figura do Getúlio, e enfraquece o poder legislativo, a Câmara. O Getúlio, ele criou o Ministério do Trabalho. Está aí um lado do porquê que se chama Revolução de 1930, porque o Getúlio dá esses direitos trabalhistas que eram muito importantes. Ali na República Velha, os trabalhadores estavam submetidos a condições de trabalho péssimas. Eles não tinham um salário mínimo instituído, não tinham horas, uma jornada de trabalho estabelecida. Então, com a criação do Ministério do Trabalho e depois com a Constituição, com a nova Constituição de 1934, o Getúlio vai assegurar alguns direitos mínimos que foram muito importantes para os trabalhadores até pouquinho tempo atrás, até a reforma trabalhista que a gente teve aí há pouco. Então, vai ser o Getúlio que vai, de certa forma, dar esses direitos, a gente também vai fazer essa discussão. Esses direitos foram conquistados pelos trabalhadores ou foram dados pelo Getúlio. Só que o Getúlio, ele tem essa quebra com uma oligarquia, mas, na verdade, ele mantém defendendo os interesses dos fazendeiros. Então, ele continua promovendo aquelas queimas de café para manter o preço, para o preço do café não despencar muito. E o que acontece? São Paulo perde, na verdade, ganha a eleição de 30, mas perde o poder porque Getúlio toma ele no golpe. Em 1932, vai ter uma revolta em São Paulo, chamada Revolução Constitucionalista de 1932. A gente vê aqui no slide um cartaz chamando os paulistas para essa revolta, essa rebelião. O movimento que organiza isso é o MMDC, que são as iniciais de quatro jovens que foram mortos pelas tropas de Getúlio durante um protesto. Essa guerra civil, esse conflito, ele vai durar três meses. São Paulo pretendia depor Getúlio, acaba perdendo essa revolta, essa revolução não é bem sucedida, mas, depois disso, Getúlio se vê obrigado a chamar eleições. Então, também é importante para barrar um pouquinho esse autoritarismo do Getúlio nesse momento. momento. E aqui a gente vai ter nossa questão 78 do Enem 2018. Vou ler o texto para vocês, ela vai falar sobre essa questão do voto feminino. E daí, o que a gente vai ter que procurar nesse texto? O que ele quer responder? Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi... Então, vamos ver qual que é a medida que é mencionada no texto, o que eles efetivaram ali. O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres. Mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Foi somente em 1932, dois anos anos antes de estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que viesse a concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932. Então, está falando dessa conquista do direito ao voto feminino e ele quer saber que fator contribuiu, então, para que essa conquista desse direito fosse efetivada. Então, as mulheres conseguiram conquistar o direito ao voto por uma superação da cultura patriarcal. E a gente sabe que, mesmo com a conquista desse voto, até hoje a nossa cultura é muito patriarcal, muito machista. Então, a gente não superou essa cultura hoje em dia, não tinham superado naquela época também. Será que foi pela influência das igrejas protestantes? E as igrejas protestantes, elas não têm tanto poder político assim aqui no Brasil. A gente sabe que tem um peso maior do catolicismo e ela não estava junto aí nessa questão tão fortemente. Não essa questão tem nada a ver. Opção C. Pressão do governo revolucionário. Será que foi a pressão, então, de São Paulo que fez isso? Não. Não era uma das pautas daquela revolução constitucionalista de 32. Na opção D. Fragilidade das oligarquias regionais. Gente, essas oligarquias, esses fazendeiros, eles mandavam no Brasil. Então, eles não tinham uma fragilidade. Pelo contrário, eles tinham muita força e foi a despeito da vontade deles que esse direito foi conquistado. Então, também não é essa a opção. A opção E, a última, uma campanha de extensão da cidadania. Então, aquelas campanhas pelo voto feminino podem ser lidas como uma campanha de extensão da cidadania, de estender este direito para as mulheres. Então, o voto feminino foi conquistado graças a essa campanha de extensão de extensão da cidadania, essas campanhas das mulheres para conquistarem o direito ao voto. Depois, gente, de 34, vai ter um governo constitucional. O Getúlio, então, vai chamar uma Assembleia Nacional Constituinte e essa Assembleia vai criar uma nova Constituição, a de 34, e também vai votar para presidente. Por isso que é uma eleição indireta. Não é o povo que votou para presidente nessa eleição. Foram os parlamentares que elegeram, então, quem ia ser o presidente, ganha Getúlio. Então, aí, essa segunda chegada dele no poder, ainda nesse grande período da Era Vargas, se dá para uma eleição indireta. É importante a gente ressaltar os direitos trabalhistas que foram conquistados na Constituição de 34, como a equidade salarial, por lei, homens e mulheres deveriam receber o mesmo salário, um salário mínimo definido por cada região, uma jornada de trabalho de oito horas, descanso semanal, férias anuais remuneradas, proibição do trabalho infantil. Esses direitos, gente, foram fundamentais para garantir um mínimo de dignidade para os trabalhadores no século XX. E é importante a gente ressaltar que a última reforma trabalhista que a gente teve, em 2017, ela atacou exatamente esses direitos, que duraram quase 100 anos, e agora a gente vê os trabalhadores novamente perdendo muitos direitos fundamentais que eles tinham até pouco tempo atrás. Então, a gente percebeu também a importância dessa Constituição de garantir o mínimo, a proibição do trabalho infantil, por exemplo, é o mínimo, e isso não era garantido anteriormente. Ressaltar que esse período também constitucional, de 1934 a 1937, é um momento de radicalização da política, e isso reflete um cenário não só brasileiro, como nacional. No mundo estava tendo, então, a ascensão do nazismo, do fascismo, essa tensão entre trabalhadores e esses governos que começam a se tornar totalitários, começam a um autoritarismo extremo, de querer controlar toda a dimensão da vida das pessoas, toda a dimensão da política, da cultura, a gente vai falar um pouquinho mais na próxima aula desse conceito de totalitarismo, mas isso influencia o cenário brasileiro também, e aqui a gente vai ter, por exemplo, inspirado no nazifascismo, a gente vai ter os integralistas que usavam camisas verdes, tinham um nacionalismo muito exagerado, tinham essa palavra que identificava eles, que era o anauê, o sigma, que era o símbolo deles, a gente tem aqui nessa ilustração, então, um integralista pregando um sigma no Brasil, então, lembrar que os integralistas, então, são representantes do fascismo no Brasil, e tinha também os comunistas, tinha a Aliança Nacional Libertadora, que tinha uma frente antifascista ampla, inclusive teve a revoada das galinhas verdes, de quando a ANL, a Aliança Nacional Libertadora, corre os fascistas numa praça lá no Rio de Janeiro, mas a Aliança Nacional Libertadora e o Partido Comunista também vão programar, também vão tentar a sua tomada de poder, em 1935, vão tentar realizar um golpe, junto com Prestes, junto com a Olga Benário, e Luiz Carlos Prestes, e a Intentona Comunista, são mal sucedidos, não conseguem tomar o poder, depois vão ser perseguidos, e esse clima, e esse medo do anticomunismo, ele é usado para Vargas, por Vargas, para ele depois dar um golpe, então, ele sabia desses interesses, ele deixou que os comunistas tentassem o seu golpe, para quê? Para usar esse medo do comunismo ao seu favor. Depois da Intentona Comunista, então, o Vargas vai dizer que existia um plano para tomar o poder, que era o tal do Plano Cohen, ele inventa esse Plano Cohen como um pretexto para dar o golpe, e depois da Intentona ele declara Estado de Sítio, e depois ele aproveita esse Estado de Sítio para declarar um Estado de Guerra, então, um Estado que vários direitos são suspendidos, porque o líder, o presidente, precisa ter amplos poderes para poder vencer essa guerra, para poder lidar com essa surpresa, com esse Estado, que não é um Estado normal, então, o Estado de Guerra dá ainda mais poderes para o Getúlio Vargas, e ele usa isso para dar um golpe que vai instaurar um novo período, que é o Estado Novo, e a gente pode dizer, então, que o Estado Novo foi um momento de totalitarismo, foi um regime totalitário no Brasil, e ele tem também até muita influência do fascismo, porque ele outorga, ele impõe uma Constituição nova, que não foi votada pelos parlamentares, que não foi discutida, e essa Constituição tem muita inspiração fascista, e ele aproveita isso também para fechar o Congresso, para dissolver os partidos, então, outra marca desse totalitarismo, a ausência de partidos de oposição. Novamente, ele fortalece ainda mais o Estado, usa as instituições para se manter no poder, e a burocracia, nesse momento, também vai virar um mecanismo do Getúlio, de se manter no poder, de impor a sua vontade. E ele cria algumas instituições novas também, tem o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que é responsável pela censura nos meios de comunicação, vai ter uma polícia secreta, que vai caçar dissidentes políticos, que vai prender ilegalmente, vai torturar pessoas, várias prisões políticas acontecem nessa época, e ele começa a controlar os sindicatos. Num primeiro momento, Getúlio fortalece os sindicatos, no Estado Novo, ele vai usar a estrutura desses sindicatos para controlar e perseguir os trabalhadores. E aqui a gente tem também uma imagem de um jornal que fala desse medo da União Soviética e seus agentes contra o Brasil, querendo, então, dominar o país. Lembrar, então, que teve uma ameaça real, verídica, mas depois Getúlio Vargas cria um plano falso, só para ter um pretexto para dar esse golpe e se manter no poder. E a gente vai falar aqui da Olga Benário Prestes, que era companheira de Luiz Carlos Prestes, ela era alemã, veio aqui para o Brasil, se casa com Prestes, ela vem para fazer a revolução socialista, comunista, com ele, acaba se apaixonando, casando, eles tentam tomar o poder na intentona comunista, são perseguidos, são presos em 1936, Olga percebe que ela está grávida do Prestes na prisão e ela é deportada para a Alemanha, Getúlio manda ela para a Alemanha nazista, sabendo que ela seria morta pelos nazistas por ser judia, ela dá à luz num campo de concentração, depois a filha dela é mandada para ser criada pela vó, pela mãe da Olga, mas a Olga é executada em 1942, na Câmara de Gás, e aí uma coisa que nos mostra como é impossível a gente defender Getúlio perante essas atitudes dele, que ele extradita uma mulher, então, grávida para ser morta pelos nazistas, algo que me parece aí indefensável. Aqui a gente tem fotos da Olga, do Prestes, o passaporte da Olga e tem o cartaz do filme sobre ela, fica como indicação forte aí para vocês, filme muito triste, muito emocionante, mas muito importante da gente ver, retrata questões bem interessantes aí da política da época. Falar um pouquinho da economia na era Vargas, marcada pela estatização, várias indústrias aí foram nacionalizadas, Vargas achava importante o Estado ter controle de áreas estratégicas da economia, como, por exemplo, a energia, e tem indústrias estatais que cuidassem disso. Vargas também vai incentivar muito nacionalismo no campo da cultura e no campo da economia, vai defender esses interesses econômicos brasileiros, vai tentar fortalecer o mercado interno, vai estar marcado esse período por uma crise desse modelo agrário-exportador, da gente querer ser o celeiro do mundo, de vender produtos primários, de plantar e vender um produto primário para o resto do mundo, e daí o norte global, industrializado, processa isso e vende para nós de novo um produto muito mais caro. Por isso que Getúlio Vargas vai querer industrializar o Brasil, porque o produto industrializado, ele tinha mais valor, ele é considerado mais desenvolvido, então isso ajudaria a nossa economia. Isso era uma mudança de paradigma, e Vargas vai tentar desenvolver isso, vai ser importante, mas não vai conseguir levar isso a cabo aos últimos termos. Ele vai ter esse plano quinquenal, que é um plano de cinco anos, e ele pretendia construir usinas de aço, fábricas de aviões, hidrelétricas, e uma parte desse plano ele realmente consegue realizar, ele cria, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi muito importante para a industrialização brasileira. E o Brasil, daí começa a Segunda Guerra a se acirrar no resto do mundo, os aliados contra os países do eixo. E o Getúlio Vargas fica fazendo um jogo duplo, de ter aliança com ambos os lados, até que num certo momento da guerra, isso fica insustentável. Mas o Brasil, ele tinha muita semelhança com os partidos, com os países do eixo, os países nazi-fascistas, até porque o Getúlio tinha um governo totalitário aqui. Então, se ficava na dúvida, o Getúlio vai se aliar ao eixo, aos nazistas, ou aos aliados? Aqui a gente tem uma foto da visita do presidente Roosevelt, o presidente americano no Brasil, selando, então, quando o Getúlio Vargas toma essa decisão de apoiar os aliados. Essa foto aqui, inclusive, tem uma dedicatória do Roosevelt para o Getúlio, dizendo, ó, para o meu amigo Getúlio. Os dois ficaram brothers nessa visita. E o Brasil, então, entra na Segunda Guerra Mundial, do lado dos aliados. Mesmo assim, a gente precisa lembrar que teve um partido nazista no Brasil de 1928 até 1938, foi um dos maiores partidos nazistas que existiu fora da Alemanha. Então, marcar esse lado extremamente negativo da nossa história, que nos preocupa, que existiu o nazismo no Brasil, e essas ideias ainda têm eco hoje em dia, infelizmente. As forças brasileiras mandam aí 25 mil soldados. Se dizia que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra. E daí, quando o Brasil entra, eles incorporam isso. Por isso que se dizia que a cobra ia fumar e estava, inclusive, no logo das forças brasileiras. E o Brasil, em contraparte, naquela reunião lá com o Roosevelt, cede uma base militar no nosso território para os Estados Unidos, ali no Rio Grande do Norte. Na contribuição brasileira na Segunda Guerra, é importante a gente também ressaltar as enfermeiras brasileiras, que foram junto com os combatentes, que foram importantes também para modernizar a enfermagem no Brasil. Aqui a gente vai ter uma questão que não vai dar tempo de a gente fazer, mas fica como dica para vocês a questão 69 do Enem 2021, que vai falar um pouquinho do uso da burocracia para manter esse controle pelo Getúlio. Marcar que foi ele que criou, por exemplo, o IBGE. Ele também criou o IFAN. Instituições muito importantes aí. Procurem essa questão. E ressaltar, então, que o Getúlio teve muitas faces diferentes. Aqui ele, retratado como um nazifascista, retratado como um populista e retratado até como um comunista. Essas visões quase opostas de Getúlio. E a gente ressaltar isso, que Getúlio, então, teve atuações muito distintas, foi importante ao ceder alguns direitos para as mulheres e os trabalhadores, mas também teve muita perseguição política e muito autoritarismo. E a gente não vai apagar nenhum desses lados. A gente vai tentar tratar dele na sua complexidade. Agradecer a vocês aí a audiência e partiu passar. Legenda Adriana Zanotto